Olha, gente, tirei todinho, tá? Tirei o papel todinho. E o que que eu fiz? Aqui, olha, tá vendo? Já pintei que tava enferrujada de bronze, tá, gente? E agora, vou pegar essa parte aqui, vou proteger, tá, gente? Com um papelão também mais grosso. E depois eu vou vim fazendo a caixa com papel contáctil madeira, tá, gente? É um papel novo, lançamento. Então, eu acho que vai ficar bem legal aqui, ó. Gente, eu não sei quanto é que é uma caixa dessa pronta, entendeu? Só que tem que um material pra fazer esse tipo de restauração não é um material barato, não, tá? Mas eu creio que no resultado final vai compensar e muito, porque você vai ficar com uma caixa personalizada e muito mais resistente, né? Peguei o papelão panamá aqui, ó, resistente, tá vendo? E vou colar ele aqui, ó. Depois, quando eu tiver colado, aí eu vou começar a encapar com papel contáctil a caixa todinha. Colocar um peso aqui, tá, gente? E vamos esperar secar. E eu comprei, vou mostrar pra você o papel contáctil que eu comprei. Porque aqueles, tinha que ir limitando o piso e tudo, tá, entendeu? Mas não era algo pra fazer uma caixa. Eu preferi esse papel aqui, ó. Tá? Vai ficar uma coisa mais chique. Que madeira, aquelas madeiras, tipo se fosse piso, né, de chão. Tem nada a ver, né, gente? E vou também, por dentro, tirei o vermelho e vou colocar essa cor aqui, ó, azul royal. Então vai ficar uma coisa muito mais chique. Olha, gente, já comecei aqui, ó. Coloquei. Tá vendo? Aqui, ó. Aí agora eu vou fazendo os acabamentos aqui. Já peguei aqui, ó, pra não tirar a fechadura que eu falei pra vocês que não dava pra tirar. Tá? Aí, agora é um trabalho, assim, sabe, gente? Minucioso. Aí cortei aqui, ó. Vou começar, tô começando primeiro pela tampa, tá? E aqui, ó. Aí agora aqui a gente faz o acabamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, gente. Agora tem que fazer o acabamento aqui. Bem, com cuidado. Porque aqui é a frente, tá? E aqui é isso que eu tô te falando, tá, gente? Restauração é uma coisa muito delicada, tem que ter muito jeito. Tá? E a gente vai fazendo isso, ó. Aqui é papel contato, contato, tá, gente? E assim a gente vai, tá? Na caixa toda. Olha, gente, passei cola aqui na parte de dentro da tampa, tá? Dá mais um pouquinho de cola aqui, ó. Ó. Cortei, como eu falei pra vocês, eu vou colocar o filtro azul, tá, gente? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vai esperar secar. Olha, gente, agora eu vou fazendo o acabamento, igual isso aqui, ó. Isso aqui é pra você fazer esse movimento aqui. Então, eu já encapei aqui com o azul, como eu falei pra vocês. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Esse acabamento aqui dentro. Esse acabamento, aí aqui vai ter outro acabamento aqui, ó. Tá? Pra reforçar isso aqui. E aqui também vai ter um acabamento aqui por dentro também, aqui na lateral aqui todinha. Ok, gente? Agora, é cansativo, tá, gente? Mas é muito prazeroso. Aí aqui agora, ó. Cola, tem que ter, tá? E esse acabamento aqui, gente, a gente faz tudo... Aqui, depois, com reforço. Aqui, ó. Gente, fala calor. Vitória tá muito quente, gente. Tá vendo? Isso aqui, ó, tem... Aí depois eu venho com um acabamento aqui por baixo e outro aqui, ó, reforçando esse acabamento. Olha como vai ficar lindo, gente. Completamente diferente, né? Olha aqui a capa, como é que já tá. Olha. Agora só falta fazer a parte de baixo. Já pintei, ó. Tá vendo? De bronze. E aqui, tá ficando, né, gente? O faqueiro, a caixa do faqueiro, bem diferente do que tá. Olha, gente, já comecei, como eu falei pra vocês, a tampa eu já forrei, tá? Aqui a pecinha eu coloquei, pintei de bronze, já coloquei aqui, ó, o fundo da tampa, tá, gente? Aí já fiz o acabamento aqui na lateral, ó. E aqui também na caixa, ó. Agora falta fazer... Falta colocar o emblema aqui, deixa eu ver. Olha, gente. Colocar aqui, ó. Pra vocês verem que já tá ficando novinho, ó. A caixa, ó. Tá? Aí isso aqui, gente, eu encapei com o feltro azul. Vai ficar muito mais chique, né? E aqui, gente, olha. Essa aqui é a parte de dentro que você coloca os talheres. Então, o que que eu vou fazer? Essa aqui eu vou também encapar tudo, igual a tampa, né? As laterais aqui, ó. Aqui. Com o mesmo papel daqui, ó. Deixa eu ver se é, tá? E vou tirar esse vermelho aqui, tá, gente? E eu já tô fazendo ele aqui, já em azul, olha. Tá? Aonde que tá vermelho aqui, eu vou colocar em azul. E aqui eu já tô fazendo aqui, colocando aqui, encapando aqui também. Vai ser encapado tudinho. E eu creio que vai ficar bem legal. Depois eu vou mostrando pra vocês. Tá vendo, gente? Olha, a caixa aqui, só falta, ó. Já tá encapado, só falta essa frente aqui agora e atrás, ó. Tá? Falta frente aqui. Isso aqui é porque eu pintei, né? Pra não jogar fora, pra aproveitar. E agora, tá sendo difícil, gente, porque como eu tô encapando com as peças, então tem recortes, então fica muito mais difícil. Mas tá dando certo. Tá bom? Oi, gente, aqui tá pronta. Olha a caixa, que perfeição. Olha que coisa mais linda ficou essa caixa, gente. Olha, eu... Simplesmente ficou mais bonita do que tava, tá? Eu coloquei aqui, olha. Olha, aqui tudinho aqui dentro. Olha, ela está toda forrada. Olha, gente. Toda forrada. Vou mostrar aqui, levantar aqui vocês. Ó. Tá? Aqui forrei a tampa. Essa parte aqui. Tirei aquele vermelho com aquele azul, né, gente? Que não combina. Aqui é onde que fica os taleres. Tá? Coloquei azul. E aqui foi a cor da caixa. Olha. Completamente diferente, né, gente? Aqui vocês viram que eu peguei aqui, ó. Tá vendo? As fechaduras novinhas. E aqui embaixo, tá, gente? Eu também capei. Pra na hora que você puxar, na hora que você guardar, não arranhar, né? O móvel que está, não arranhar. E fica bem mais apresentado, né, gente? Olha. Novinha aqui. Tudinho. Isso aqui eu mostrei pra vocês do jeito que foi feito. Aqui está o acabamento dela, ó. Ó. Ah, gente. Aqui é o fundo dela. Eu também coloquei o feltro azul, tá? Aqui é a parte de cima. Coloquei esse papel aqui. O papel que eu vou usar. Porque é o mais discreto, aquele que imita madeira. Não gostei, tá, gente? Então, pra caixa, esse aqui eu achei mais bonito. Como eu falei pra vocês, né? Fazemos um estudo. Olha. Esse aqui tudo foi pintado. Tudo foi renovado, olha. Então, a caixa aqui está novinha. Tá vendo, gente? Ó. Muito marco bonito. Depois eu vou ver. Os taleres e vou mostrar pra vocês. Como é que eles são. Tá bom, gente? Ó. Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E eu volto, trazendo agora a restauração de uma mesinha de café. Tá bom? Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.